Alô galera, aqui é o André Lelis e daqui a pouco eu vou estar aí com o Salomão no Top TV, valeu meu irmão! Muito bem, muito bem minha gente, última noite de festa, você tá olhando aí pra essa cena e tá te perguntando Será que tá acabando a festa? Será que o pessoal tá sem gás? Tem nada disso, na verdade o pessoal tá chegando São 8 horas da noite, hoje a festa começa um pouquinho mais cedo, a minha voz na verdade já não é a mesma né Depois de duas noites de festa aí, de muita agitação de alto astral e pelo pique aí a galera tá mandando muito bem E vão virar aí a noite né, é verdade, a gente mostra pra vocês aí essa moçada que vem Depois de duas noites, saindo às 6, 7 horas da manhã, o gás é total, a energia é total nessa terceira noite Daqui a pouco sobe ao palco aí André Lelis e na sequência pra fechar a festa, o grande Denis Nós que encontramos com o Denis em Porto, em Arraial da Juliciano, no Réveillon, na virada do ano Em Arraial e vamos conversar com ele daqui a pouquinho, daqui a pouco né Portanto, confira as cenas das belas mulheres do povo bonito, de governador Valadares e de toda a região que vem Pra essa grande festa, GV Folia 2011, novo formato E uma coisa interessante, quero chamar a atenção pra vocês aí, é o camarote 360 graus Que veio na verdade pra ficar, ele veio com uma proposta inovadora, com uma proposta diferente Uma proposta na verdade pra trazer pra quem opta pelo camarote, ter uma visão O nome já diz 360 graus, o trio passando por aqui tem a visão, passando por outro lado tem a visão Logo ao fundo nós temos já as três baterias do camarote empresarial Que também tem uma nova proposta, são três baterias setorizadas né, quer dizer, com dois andares Onde as empresas, onde as pessoas adquirem os camarotes, como o camarote Top TV Nesse ano aí nós recebemos mais convidados, mais gente pra essa festa Agradecer a todos os nossos convidados que vieram, aceitaram o nosso convite E vieram pro camarote Top TV, que foi eleito o camarote com as mulheres mais bonitas E vocês vêm conferindo isso aí E a camiseta né, o abadá mais bonito do camarote Top TV Portanto, obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção A gente continua, a voz eu não sei se aguenta até a madrugada Mas a gente traz pra vocês aí as imagens da última noite do GV Folia 2011 Especial aí, né, GV Folia Top TV na estrada e na balada Música Gente, eu vou falar de música daqui a pouquinho com o André. Claro que a gente vai ficar aqui uns 40 minutos conversando, estão falando de futebol. Pode jogar futebol. Rapaz, já gostei muito, né? Eu morava num prédio e tinha uma quadra de futebol e a gente sempre teve aquela turminha que se reunia pra jogar o famoso baba, né? Em Salvador, a gente fala baba, né? Mas hoje, com essa correria de muitas viagens, é muito difícil, até porque também futebol é um esporte que eu digo assim, você tem que estar muito bem preparado, porque qualquer pancada que você tenha, você passa um tempo sem poder ter uma atividade, né? Então, pra mim, é melhor... É verdade. Eu jogo mais tênis, é um esporte que só depende mais de mim ali. Não existe muito, né? Exatamente. Você tá falando de outra coisa de voz, depois de duas noites aí, madrugada, gravando, enfim, a gente tá nessa bateria aí de gravações e hoje eu torci pelo meu galo, ganhamos dois a um, que me desculpem os cruzeirenses aí, enfim, você não tem o privilégio de ficar sem voz, você tem que estar cuidando do centro da voz. Quais são os cuidados da voz? O que você não faz? E o que você faz pra ficar sempre com a voz bacana? Bom, primeiramente, assim, eu aprendi há muito tempo atrás, né, a cantar, né? O que é que você faz quando aprende a cantar? Você aprende a exercitar o músculo, que é o diafragma, pra que você possa empurrar o pulmão com o músculo, e aí você dosa de que forma vai sair esse ar pra você poder cantar, né? Então, quando você aprende a fazer isso, você se torna uma pessoa mais, assim, mais difícil de ser pego por uma roquidão em função do excesso do trabalho da voz, né? Outra coisa que eu faço também muito é não procurar tomar gelado. Acho gelado, quando você vai cantar, no dia que você vai cantar, eu realmente não tomo gelado. Acho que o gelo é como se fosse, assim, um choque térmico que você tem dentro da sua cavidade, onde tem as cordas vocais, né? Então, você... é como se fosse fazer uma malhação. Quando você vai malhar, você tem que alongar, entendeu? Aí você alonga pra poder o músculo ficar quente, aí você faz os exercícios normalmente. Então, cantar é basicamente a mesma coisa, né? Você tem que primeiro fazer um aquecimento vocal, através de exercícios, e aí, com o músculo aquecido, você faz pra cantar. Aí você vem com um copo com uísque gelado. É um choque térmico. Então, isso aí, nem pensar. Agora, quando a gente falar desse filho, eu sempre falo que é um filho que nasce, porque ele é elaborado, ele é cuidado, depois ele é apresentado pro mundo, né? Como é que foi isso? Como foi essa elaboração? Quais foram os cuidados que você teve nas músicas, enfim, no escolher, porque o universo de música é muito grande, até mesmo das composições, mas falou assim, essas são as músicas que eu quero apresentar pro meu povo. Rapaz, isso aí é um trabalho de parto, diria, entre aspas, assim, porque realmente é como se estivesse elaborando um filho, né? Porque você primeiro tem que selecionar as músicas, antes desse processo, vem até o processo de escolha do local, né? Então, a gente passou aí uns dois anos, bolando essa gravação desse DVD. Não foi fácil. A gente fez em Guarapari, numa pedreira, algo que ninguém nunca tinha feito antes, fora da Bahia, né? Assim, em um local totalmente diferente de onde tem mais as câmeras, a galera da produção. Então, a gente teve que levar a produção pro evento, né? Então, foi muito bacana, foi um desafio, foi. Passamos aí quase três meses ensaiando exaustivamente o show, com todos os andamentos certinhos, com todas as formas muito certas e elaboradas. E aí, deu esse trabalho maravilhoso, né? Que foi gravado em tecnologia HD, o primeiro DVD baiano gravado com a tecnologia HD. Ficou muito bacana. E a gente vai curtir tudo isso aí, mas ao vivo, governador Valadares. O que você tá trazendo hoje aí, além desse filho, enfim, pra encantar essa galera, última noite do GV Folia, que tem uma relação muito próxima contigo. E o que representa o GV Folia pra você? Já faz parte, eu acho, da sua história, não? É, eu acabei de falar aqui numa outra entrevista que o que mais me emociona aqui em governador Valadares é que às vezes você parece que tá tocando em Salvador de uma forma até mais animada, né? Então, eu não sei o que é que aqui tem, que tem essa mágica de você tocar e parece que a galera tá no Carnaval da Bahia mesmo, pulando da forma que a galera lá no Carnaval custa. Então, isso pra mim é muito gratificante. Acho que a galera Valadarense, assim que chama, Valadarense, é muito especial. Aqui é um local que reúne-se todas as tribos também, em função das faculdades que tem aqui. Então, o André Lélis, quando vem aqui, se sente, assim, muito emocionado pelo clima, pela energia da galera que sempre me acompanhou e sempre acompanha aqui o GV Folia. Tenho certeza disso. Agora, vamos deixar aquele recado pra essa turma que tá te recebendo com tanto carinho. Mas, acima de tudo, deixo um recado pra uma galera que falou, olha, quando você for gravar com alguém que tem um camarote aqui, o Camarote Top TV, mande um alô pra galera do Camarote Top TV que falou, olha, tem que dar uma paradinha pelo menos de 10 segundos pra dar um alô. Principalmente a mulherada. E antes de você falar qualquer coisa, tá casado, né? Tá namorando. Solteiro, solteiro. Então, a mulherada, já tá dado o recado aí. Galera, aqui tá ali, ali no Camarote da Top TV. Estamos lá pra arrebentar. O André Lelis vem com toda a sua garra, a sua disposição do Carnaval da Bahia. Aliás, o último Carnaval nosso foi maravilhoso no Bloco Meama, lá no Circuito Barrondina. Tenho certeza que a galera vai curtir muito do André Lelis, de outros artistas que a gente também sempre toca, né? Esse é o melhor da música baiana. A gente toca todo mundo sem ter nenhuma rusga, né? O importante é a brilhantar o que tem de melhor na música baiana pra essa galera que curte como ninguém esse Carnaval que é feito aqui em Governador Baladares, a galera do GV Folia. Melhor do que falar é a gente mostrar pra vocês André Lelis na Avenida. Vamos lá. Paraca, 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 Paraca E se tem a desligar nos próximos, essa onda que você pode pedir, vai então, não. Vai amor, e vai de novo, 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 não é mais. Vai amor, vai de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, não é mais. Parada, 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 par A CIDADE NO BRASIL